Oi pessoal, aqui é Ketina Gamer e sejam bem-vindos a mais um capítulo da série The Crashland e no capítulo de hoje nós vamos voltar à cidade para poder capturar as nossas peças para construir nosso reator nuclear aqui na nossa base né galera e só que antes nós vamos aproveitar o nosso livro de quest aqui e que vai nos guiar no que que a gente precisa de fazer nós precisamos de construir alguns exemplos de um Glinder do Team Hammer né do guardião de Team Needle Girl né aquelas coisas aquelas como fala bala sei lá de agulha sei lá aquele armamento e uma Golden Bag então vamos fazer isso aqui rapidinho antes da gente ir para a cidade até porque o Glinder vai ser muito útil para a gente a gente vai poder ir voando já que nós não conseguimos fazer as nossas asinhas do aqui do Extra Utilix então a gente vai precisar de couro para fazer só duas asas uma duas joga aqui para o sistema de novo isso aqui facilita demais o nosso craft e vamos fazer o nosso Glinder yep nós temos a nossa asa Delta vai facilitar muito o nosso a nossa ida até a cidade né galera opa não é Golden Bag que eu quero abrir você fazer vamos fazer vamos fazer o Team as agulhas e isso aqui é Needle Girl Hammer Team e Golden Bag vamos fazer a Golden Bag primeiro para poder guardar os nossos itens nós já temos um mas nós fazemos mais outras isso acho que bolsa nunca é demais né Golden Bag o Golden Bag precisamos de um chest diamante lã e um bloco de ouro bom então vamos fazer um chest aqui fazer um bloquinho de ouro que é mais fácil bloco de ouro fechou agora nós precisamos de madeira fazer um baúzinho aqui irá a pedaia pronto Golden Bag aí Golden Bag quest comprida vamos fazer um tinha e vamos fazer um cinco set e eu lembro assim sim eu tenho aqui um dois Tique chique chique valeu é mais simples que eu não tenho que eu estique Agora ficou preguiça de procurar, prefiro fazer isso aqui e já fazer direto Hummer, Team Hummer, esse aqui Isso aí, tava certinho, só faltou o Team Hummer, nós já temos E o último é o Needle Gun A gente precisa de pólvora, flecha E esse aqui ó, pólvora, flecha Acho que eu tenho todos esses itens aqui, beleza, nossa Needle Gun, nossa munição Agora eu lembrei o nome, não tava lembrando aqui na hora E aí cumprimos, ai Needle Gun, ai Deus, ei, ei, porqueira E lá mais uma, pronto E agora, satisfeita, seu Hardcore Quest Mod, beleza Escolher um, lógico Ah, vai água pra lá Eu não quero coração Lógico, aumentar nossa vida Beleza Esse aqui nós já cumprimos, esse aqui é da Smelter E nós já fomos lá Esse aqui também da Highgolven Agora sim, não precisamos desse teste pegar o Reactor Casing, Ganon e Allowing Fuel Reactor Power, Reactor Access, Reactor Control O Bless e o Controller, né galera Porque é o seguinte, esses itens A gente não consegue craftar, tá Nas próprias configs aqui do Do Modpack, eles não são craftáveis Então isso que nos obriga a ir na cidade Buscar essas coisas, né Então nós vamos pegar o nosso Glinder E já tá aqui em mãos Eu tô pegando isso aqui por som de Fire Resistance Porque eu já dei uma olhada Eu sei que tem Spawn de Blaze lá, tá galera Então, já vou me preparar Pra gente não ter problema Vamos pegar aqui o nosso Jetpack Super Jetpack Vamos ativar aqui Cidade correto Back onde que ela está Isto pra lá Então nós vamos pra cidade Buscar o nosso Reactor Vamos dar a volta aqui Se eu não colocar o Jetpack Não vai ter jeito, né E vai voando Nosso mar Com florida Minha migalinha sanitária E minha faca tá lá em cima Depois eu tenho que tirar ela de lá Vamos lá Jetpack Funciona Por que que meu Jetpack não tá funcionando State of desire Deixa eu trocar aqui Vou botar minha água pra cá Senão eu vou morrer de sede E ver por que que meu Jetpack Tá errado Menino Meninos Controles Sim pro Jetpack C G Ok Porque as configurações são diferentes Do Área 52 Que é lá que eu uso outros botões Não Agora sim A gente sobe E nós vamos agora Voando Galera Quando chega lá Eu volto Ok E se dá a vista Que nós temos o nosso Reator Nuclear Vamos descer aqui Vamos descer aqui Opa Por cima E o que que nós temos aqui em baixo Ipa Eu falei isso Pau de blazer galera Aqui Vamos tomar as nossas Poções de fire resistance Isto Que esses bichos atacar A gente A gente tá De boa Vamos confirmar Beleza No feed Fire resistance E vamos descer Lá Parece que só tem blazer Então blazer aqui De boa Vamos dar um cantinho Pra gente poder descer Em segurança E vamos ruxar em cima desses bichos aqui né Um, dois Isto Ah Pode fazer o que você quiser Eu vou quebrar seu spawn Meu filho Aqui ó Por que que eu tô tomando dame De sede em devor Ó Cês tão me batendo Vou bater em vocês agora Aqui ó Olha o que que eu faço com vocês Seus Seus Esquentadinhos Ó Tá me dando dame O que que tá me dando dame Será que é sede? Beleza Esses blazer aqui de cima Já Se foram né Tomar uma água aqui Comer alguma coisa Para recuperar a nossa vida Aham Beleza Comida Beleza Vamos descer aqui Ver o que que nós temos Temos mais blazer lá embaixo Ok Ok Só que eu trouxe um bloco Pra gente poder Quebrar Mas vamos pegar os nossos O que que a gente vem buscar aqui em cima Depois a gente desce e limpa lá embaixo Aqui Vamos quebrar isso tudo aqui Vamos grifar Tudo né Vamos pegar de cima pra baixo Acho melhor Pra gente Pegar tudo aqui Não deixar nada pra trás Só tem que tomar cuidado pra não quero aquela lava lá embaixo Não quebrar coisa mais Porque a nossa picareta tá muito boa Muito apê E eu não trouxe meu Sleeping bag Vai ficar de noite já será? Vamos ver aqui Sleeping bag Se não vai começar a aparecer mob Aqui Tá aqui Vamos dormir rapidinho Pra não nascer bicho aqui em cima da gente Descer logo Forme Ótimo Deixa eu pôr minha Meu camel pack Cadê meu jetpack que desapareceu? Ah tá aqui Ah tá aqui Na minha mão Tem que tomar cuidado que tá cheio de buraco aqui né Ahn Turbine Esse aqui é factory block Eu não vou usar isso Eu vou tampar nesses buracos aqui pra não correr risco de não ter nenhum acidente Tá vendo ó Cria glass Isso aqui é o que? Cria glass Então você nunca viu o que que é buraco O que é que não é Cria glass Cria glass Aqui A gente tá saindo jetpack aqui Então não Porque A sede começa a descer Então eu não vou Correr risco Morri Ah véi Fala sério que eu vou morrer aqui na cidade Gente Eu tô com fire resistance véi A vantagem minha é essa Se eu não tivesse com fire resistance eu ia morrer aqui véi Ainda bem que eu tô com fire resistance Nossa véi Que sorte Esse fogo não quer parar não? Esse fogo não quer parar não? Ah sorte que eu dei Muita, muita, muita sorte Vamos pôr nosso jetpack aqui de novo Nós temos um elevador aqui pra cima Tô achando que eu vou fechar aqui pra não correr risco de nenhum pigma entrar E matar a gente Espirando eu sou muito Acho que ó Vamos pra cima Nossa bacilo que eu dei aqui gente Como que é o meio que eu caí aqui? É a turbina e motor Vamos pegar tudo aqui galera Então eu vou limpar aqui E assim Vou voltar lá pra nossa cidade Pra minha casa E Assim que eu tiver pego tudo eu volto Achei que era Aqui tá tranquilo Não vai acontecer mais Meu feo no baixo Que não né galera De volta aqui pessoal Quer aproveitar Corrigiu um Um erro que eu Disse no início do vídeo Que não dá pra grafitar Os itens do Big Reactor Na verdade dá Mas a gente já tem na cidade É mais barata Porque olha só O que eu gasto Pra mim grafitar Tipo esse item aqui Tudo bem Steel Preciso de grafite box Aqui que é Carvão cozido Tá Se eu colocar carvão na smelter Eu vou ter o grafite dust Eu vou ter o A barra de grafite O Ielorium Esse itemzinho Que a gente consegue na Save também É só cozinhar ele Que nós vamos ter O Ielorium ingot Mas No entanto Você pega aqui Essa máquina aqui Que nós não conseguimos achar lá Que é essa aqui ó Reactor Control Rod A gente precisa De um Reactor case De quatro E olha o que eu gasto Pra fazer cada um Quatro steals Então assim Ir na cidade É vantajoso Porque evita Que a gente A gente Tem que Pegar Tanto item Eu tô fazendo Steel aqui Pra gente poder Grafitar Os itens que faltam Aqui pra gente Na verdade Na verdade Vai ter que grafitar tudo Eu tô achando que eu vou ter que fazer tudo Deixar fazer estilo aqui Porque a nosso livro de quest não reconheceu Essa que a gente pegou Tá vendo Aqui errado Já tá vendo Não reconheceu nenhum deles Ainda Click to start Salvar Operação Salvamento Aqui ó Então a gente precisa De um Reactor Casing Yelorean Full Rod Um Power Trap Acesso A porta de acesso Control Rod O Glass E o Controller Então vamos lá Craftar o menos um de cada Vamos lá Reactor Casing Acho que já tem Steel Fizemos quatro Reactor Casing Vamos ver aqui Beleza A gente tem que craftar todos os itens mesmo Vamos ver Esse aqui Elorean Full Beleza O próximo Reactor Controller Esse aqui A gente precisa de quatro Reactor Casing E o de Broken Reactor Controller Uou Isso aqui eu tenho que achar Eu não vou conseguir Traficar esse aqui Reactor Controller Eu tenho uma Mas ele não Aceita Broken Rock Digger Ok Vamos mudar Como que a gente tem Não Volante Não Control Rod Acho que a gente tem que fazer um Control Rod Deixa eu ver Quais que a gente tem que fazer aqui Pra não ter erro Reactor Power Reactor Access Reactor Power Vamos ver O Reactor Power Reactor Power Reactor Power Reactor Power Isso Torp Não Isso é mesmo Ok Faltou as Reactor Chasing Esse aqui Yes Reactor Power Concluído Vamos ver Ótimo Agora vamos ver Reactor As Access Vamos ver Como que é o Reactor Reactor Access Pronto Preciso de um Chest Acho que eu fiz uma mais Aquela hora Eu não fiz Mais Vou fazer Toques Aqui Mudam Os baúzinhos E os Obrigado Mais difícil Mais fácil Que são As coisas simples Vamos ver Um Dois Três Deixando aqui De Actors Esse aqui Ok Vamos craftar Qual mais O Glass Vamos ver Que eu vou fazer Itens Desnecessários Control Hot E o Glass Esse é o Control Hot Esse é o Control Hot Difícil Control Hot Vamos ver E a Lord One Isto Control Hot Beleza O Glass Actors Glass Isto O Glass A gente conseguiu Bastante Lá E Que mais Agora O Reactor Controller Eu tinha Conseguir o Reactor Controller Aqui É Vamos ter que Dar uma explorada Aqui Vou procurar o Reactor Controller Então Voltar lá na cidade Eu rodei o controle O O O Reactor Todo Vamos tentar Encontrar Esse Reactor Guarda Esses itens Aqui Deu muito trabalho Conseguir Vamos dar uma voltinha Lá E ver se a gente tem Encontrar De volta Aqui Então pessoal Rodei Todas as cidades Você pode ver que meus waypoints Estão todos ativados Das três cidades Que eu tenho Aqui perto E eu não achei O ventito Controle Broken Tá galera Não sei Vou dar uma pesquisada Pra ver se eu consigo achar Esse controle Pra gente finalizar essa quest Né Mas Então assim Vou deixar isso mais pra frente Nem que seja a última coisa Que a gente faça aqui Então pra gente poder fechar O nosso episódio Vamos aproveitar Que nós já pegamos Nossos itens Do Big Reactor Então só vou botar o nosso reator Né Nosso Pra melhorar a nossa Energia Aqui Eu fiz mais um pouquinho Mais alguns itens a mais Umas Reactor case Né Eu mostrei pra vocês Como é que faz Todos os itens Mais uns Eelorium Cozinhei Alguns Eeloriums Pra fazer o ingot E derreti um pouquinho De ainda Que nós vamos precisar Pra esfriar O nosso reator Então já dei uma preparada No local onde nós vamos fazer Nosso reator Vocês lembram que Eu já tinha o plano Desde o início De fazer ele nessa área Aqui Então nós vamos montar Um reator Vai ser o reator básico Tanto é que eu não vou fazer a turbina Tá Vai ser só Parte de reator mesmo Bem tranquila Isso não era Car Ah Meu mouse está Uma porqueira Olha pra você ver Colocou o itemzinha Autorização Anda Ele está dando Ele está com vida própria E olha o lag Que está esse estranho aqui Então beleza Então nós vamos pegar a case Nós vamos fazer uma estrutura 5x5 3 4 5 O reactor case Aquela que vai ser O nosso casco Vamos assim dizer Eu fiz 5 Aqui fiz uma mais Vai ficar uma gritinha Depois a gente tampa 5x5 Prontinho pessoal Então a primeira coisa que a gente tem que fazer É criar essa caixinha aqui 5x5 Tá Até sobrou algumas 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 Reactor case Aqui Nós vamos colocar aqui E vamos preencher com vidro Eu posso fazer ela toda tampada Mas como nós pegamos bastante vidro Vamos aproveitar né O O reactor glass Vamos aproveitar e colocá-la aqui Fechar as laterais Que eu não Vai ser até bom ficar aquele corredorzinho Se futuramente eu quiser Colocar alguma outra coisa ali Ou então até Isso fazer Por construir a turbina Posso construir pra lá Aqui 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 na frente não era pra fazer Beleza Ok Então aqui é o seguinte Nós vamos colocar Aqui a porta de acesso Pra gente poder colocar combustível Aqui nós vamos colocar Saída de energia né Que é o reactor power tap Trap Trap né Trap E aqui nós vamos colocar ela né O reactor Controla né Que quando a gente vai ligar e desligar O nosso Reator Ok Tá vendo que eu ainda tenho que fechar aqui Eu deixei aquela parte de terra lá em cima Porque Porque nós vamos precisar de Colocar combustível Né Então Eu deixei por cima Que é mais fácil Como eu não deixei espaço Aqui Vai ficar assim Ok Porque aqui olha Vai sair a nossa energia E já vai ligar Essas ressonantes Que eu fiz aqui Que já vai alimentar Todo o nosso sistema Tá Toda essa parte de energia Ela vai armazenar o que ele produzir Assim que ela encher eu vou desligar Que eu não vou deixar ligar no tempo todo Né Eu vou Ai esqueci de um detalhe básico Mas a gente faz lá por cima Ok Vamos lá rapidinho Prontinho galera Eu entrei por cima aqui Aqui no meio Do reator A gente vai colocar O Yelore for Rod Porque aqui É onde entra A nossa energia Nessa Tamanho que eu tô fazendo 3 é suficiente E aqui no meio Nós vamos colocar Essa Pecinha aqui Que é o Rod É o Controller Rod Ela vai entrar aqui no meio Deixa eu tentar Nossa Estou muito lagada É o Reactor Controller Rod Beleza Seguinte Esse Reactor Nuclear Assim que a gente coloca a energia Ele aquece bastante Porém nós precisamos de Criar Uma forma de resfriar Então a gente pode resfriar Com um bloco de Iron Bloco de Diamante Ou então com algum líquido Que resfrie A gente pode usar o Cryotherm Que é aquele líquido de gelo Que nós fizemos no último episódio Nós podemos usar Líquido de Enderpearl Água Pra poder resfriar o Reactor Aqui Eu vou usar O liquidozinho de Enderpearl Pra poder manter A temperatura Precisa resfriar Sim Porque se você quiser Que ele produza Bastante energia Se você não resfriar O que que vai acontecer? Ele Ele não vai produzir Na capacidade máxima Dele né Então Por isso que Nós temos que colocar Esse líquido aqui Aqui Acho que vai faltar um pouquinho Vai faltar um pouquinho Vai faltar um pouquinho Vai faltar bastante Ai coloquei o que é errado Não é aqui Eu tenho que colocar ele Embaixo Porque ali eu vou tampar com o bloco Se a gente colocar em cima Isso Agora acho que só mais um ali Vai dar beleza Ok Tá vendo? Nós temos Enderpearl E agora nós vamos colocar Glace Você pode colocar o Reactor Case Também que vai dar Então Vamos fechar aqui A gente consegue fechar aqui Aqui Vamos fechar aqui Se tiver tudo ok Ele vai formar uma estrutura bacana Deixa eu só tirar você aqui Beleza Tá vendo? Elas unificaram direitinho Vamos lá pra baixo Rapidinho Beleza Vocês verem que ele já Fechou Deixa eu ver Que ele já Criou uma estrutura Multi-Bloco Tá? Que se eu quebrar aqui Um desse bloquinho aqui Ele vai desfazer Mas você vê que apareceu Essas linhasinhas Que tá ligando aqui Que tá tudo funcionando O controller também Ele era pretinho Ele ficou Vermelhinho A gente clica aqui E nós vamos ter acesso A interface Que está acesa offline Temperatura A quantidade de energia Isso aqui é o substrato Que ele produz Então é o seguinte Nós vamos colocar Combustível aqui Para o nosso reator funcionar Nós vamos colocar Ielorium aqui E o Já viu Que ela tá vendo Lá no meio Naquele lugarzinho Lá Ielorium Que fica Que ele já tá Que ali dentro Que ele fica Nós vamos ligar O nosso reator nuclear Ó Ativar É nesse botãozinho Ó Temperatura Ele já sobe Mas com A enderpearl Ela fica nessa faixa Se eu tiver sem nada Ele chega a mil e tanto Eu não sei se ele estoura E olha o tanto Que ele produz galera É muita coisa 1146 Fluxo por tique É muita energia Então nós vamos ligar Agora aqui Os nossos Headstones Na energia conduit Para sair E vamos deixar E vamos deixar Esse aqui Acho que já tá ligado Só falta esse aqui Para ligar Para ligar Nossas ressonantes Energy Cell Aqui lá em cima Vamos Vamos colocar Aqui Já sai E aqui Tá enchendo Aqui as nossas Energy Cell Ressonantes Energy Cell Então é o seguinte Eu até voltei minhas máquinas A funcionar Que eu tinha pouco Helório Agora eu preciso de bastante A gente produz energia Então esse aqui é o nosso reator Nossa nova fonte de energia Aqui Tá Aqui não vai aparecer Porque você vê A temperatura 465 Estabilizado Esse aqui é o status De Combustível Tá tranquilo Se a gente quiser parar Na hora que estime as Energy Cell Vem cá Desativo Ele vai desligar Não Aqui ó Desculpa Desligo aqui ó Ele vai desligar Nós vamos ver que a temperatura Vai baixar E a produção De energia Então Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Desculpa as dubagens Aí os de Números Cots Mas E o lag monstro Mas Eu estou trabalhando Para melhorar isso Breve a breve Vou ter um PC legal E Provavelmente O PC não Vai ser para a nova série Que eu estou aqui Para trazer para o canal Meio no estilo do Crashland Mesmo Com Hardcore Quest mod E É isso aí galera Fui